Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo. Em apenas 60 dias, olha a colheita dos pepinos, minha gente. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo. Eu plantei um pepino aqui, um pepino há dois meses atrás. E olha a vantagem, se passaram dois meses, já tem pepino para colher aqui. Então eu quero mostrar para vocês, quero que vocês plantem também cada pepino, para vocês tiverem uma colheita bem parecida com a minha aqui, ou até melhor. Aqui, olha, esse daqui é o que está maduro, já está meio amarelando, já está ótimo para ser colhido. Tem dor, deixa eu ver, um, dois, três, lá no fundo, mais outro ali, crescendo. Tem alguns que não seguram, está vendo? Daqui parecia que estava tudo bem e começou a secar, olha. Olha lá, mais outro, crescendo. Temos aqui escondido aqui atrás, olha. Vai contando aí, já perdi a conta aqui, olha. Lá tem mais outro escondidinho, olha. Toda hora tem um pepino, olha, desenvolvendo. Agora ele já parou de dar a sua, agora vai ser só o crescimento deles. Mas ele deu muito flor de pepino. Aqui, olha a ponta como que fica, olha. Cheinha, olha. De flor. A vantagem de você fazer isso em casa, olha, é que você vai colher pepino orgânico, olha. Você não vê uma gotinha de agrotóxico, olha. Daqui pode comer sossegado, que ele não vai fazer mal nenhum. Vamos pegar mais um, olha. Pesado, olha. A vantagem é que ele é mais suculento, quando você acaba de colher. Fica bem mais saboroso. Também para você conseguir fazer uma boa colheita, aqui em São Paulo choveu e fez muito calor. Durante o dia, aquele calor de matar, fritar. Aí à noite aquela chuva forte. O que acontece? Quando chove à noite, começa a dar fungo. A folha começa a ficar toda branca. Aí eu precisei fazer alguma receitinha. Para combater o sumo. Porque se você começar a esbranquiçar a folha do seu pepino, você acaba perdendo a plantação toda. Em coisa de uma semana, você pode jogar fora a sua planta. Se você fizer uma receitinha, que logo nos próximos vídeos eu vou ensinar, utilizando alguns produtos, eu vou passar daqui uma, duas semanas, eu passo a receitinha. Então você não tem mais problema com fungo e ferrugem. As suas plantas. E esse daqui é um outro que eu plantei um saco de entulho. E ele começou a recuperar, porque eu transplantei ele, até que eu recuperar, olha os pepinos já aparecendo. Tem um bem pequenininho aqui na ponta. Deixa eu ver se consigo focar. Tá vendo? Bem na ponta, ele até um pepino. Ele dá muita flor. Logo no começo dá um monte de flor. E você não vê pepino. Depois de um tempo que eles vão começar a aparecer. É muita flor, tá vendo? Ó, eu tô vindo aqui. Lembra daquele vídeo lá que eu fiz? Será que germina a semente vencida? Aí, ó. Já tô colhendo os pepinos. Com semente vencida, ó. Eu vou plantar mais. Vou retirar a semente e vou continuar plantando. E coisa melhor do que você plantar o alimento que você plantou. Não existe coisa melhor. Você planta. Quem planta, colhe aí, ó. Ó o benefício, ó. Que maravilha. Aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A colheita de pepino. Depois de 60 dias. Ó que maravilha. É isso aí. Pra quem gostou do vídeo, vamos plantar sim. Que logo você vai ter uma colheita bonita de pepino aí. Se você gostou dessa colheita de pepino, dê aquela curtida. Compartilha com seus amigos na rede social. E não se esqueça de se inscrever. Tem um sininho aqui. Você se assinala pra receber notificação de novos vídeos. Obrigado por assistir. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Todas as redes sociais. Tem Instagram. Tem o grupo do Facebook. Horta em Vaso do Ricardo. Tá ficando bacana. O pessoal tá postando bastante foto. E vídeo da sua horta. Então, trocando bastante ideia lá no grupo. Tem o Facebook. Tem o Instagram. Tem o Twitter. Tem o WhatsApp. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp. Deixa seu número aqui embaixo. Nos comentários. Que o pessoal vai te adicionar lá no grupo. Valeu. E até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. E até a próxima semana.